E alguém caiu aí. Começou, aí. Começou, geral sem carro personalizado. Galera, lembrando que essa corrida aqui eu fiz na zoeira. A última trap é um monte de rabisco. Eu quero ver geral cair nas minhas traps, ok? E vamos nessa. E não fique com essa. A corrida é sua, tem que ganhar. Tem que ganhar porra nenhuma, não. Quero que se foda. Tomar no cu geral. Não quero que ninguém me rode. Eu também não. Quero ir tranquilo. Respeita as rosas. O tubo rosa, o tubo rosa, respeito. Ah, não me rolar. Ah, já me rodaram. Rodaram? Puta, já. Estupro? Porra, desfilei a curva. Como assim? Fazendo de todo o combo. Ah, me ajuda aí, irmão. Eu quero entrar aqui. Entrei. Eita, quem que já tá aqui primeiro comigo? Eu não achei. Não achei. Vambora. Quero ver geral cair nas minhas traps. Isso, sem rodar. Assim que eu gosto. Como é que é? O Yuji. Já caí. Yuji pai. Yuji pai. Sem rodar, Yuji pai. Vamos subir na moral, Yuji. Vai, isso. Yuji vai cair, Yuji vai pra fora. Yuji vai pra fora. Não foi. Olha, quase, Yuji. Quase caiu na trap. Eita. Não, 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 não. Não, velho. Caralho, Yuji caiu. Eita, faraônico. Metade do carro ficou pra fora e metade pra dentro, cara. É a sua fera aí, meu. Ih, rapaz. Quero ver o nego caindo na trap. Eu não vou conseguir. Iê, ó. Tô olhando o Kroi só, tô olhando assim. Tá ele aí, velho. Não, aí não vale. Ah, quem que... Ah, me fuderam. Não, não, não. Caraca, estão os caras dando voto lá, né? Nossa, alguém caiu em cima de mim. Quem foi? Eu não cheio. Um cara que se fudeu muito ali. Ah, marigoso. Caralho. Que loucura. Ó o Yuji, ó o Yuji. O Yuji vai ser cão, ó. Os caras vão achar que é um Rides aqui, né? Isso. Ó o Yuji vai ser cão, embrazado, ó. Ó. Foi. Aí o Yuji, dá o Playstation aí. Será que ele já fez? Ah, o Yuji tava na outra? O Yuji tava, ele já fez, sem primeiro. Ah, tá. Mas será que... Putz, achei que era pra ir devagar. Ah, o Yuji... Ah, o Kroi é muito tirado a puta. Ah, eu peguei. Vai gerar o K aí na última trap aí. Eu, 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 eu consegui. Ah, eu me fudi. Ah, eu me fudi. Ah, deu a gente novo. Ué, o que que é isso? Me confundi. E eu, assim que eu gosto, geral, aí. Vou começar a fazer corrida pra chegar sempre primeiro. E eu. E a rampa... Ah. Vou arrampar aqui. Consegui o P.K. Ah! Não! Pegou o Didi. Nossa, passei. Caraca, não consegui cair certo. É porque essa, esse retão aí que tem, geral, pensa que é pra embrasado. Eu não cheguei nesse retão. Ai, ai, ai. Eu ainda não peguei, cara. Geral já tá passando, já. É que eu coloquei umas partes aí que... No, no paredão aí, que é tipo inclinado pra esquerda. Ah, eu vou pegar. O carro vai escorregante. E alguém pegou, hein. É só restaurar e acelerar. Já mudei a dica aí, ó. Não, foi isso que eu fiz. Passei por cima. Caraca. Que motor é esse aí? Opa. Vamos lá. Tem ruim, é? Conseguiu, Bruno? Acho que agora eu vou conseguir. Ih, não. Fui embrasado. Ah, embrasei demais. Cai na trap. Caralho, tem nego aqui ainda no comecinho, viado. Como assim? Caralho. Certo as traps aí. Já deu certo. Já deu certo, corri na trap. Eu caí na trap do retão. Trape de que, Bruno? Caí na trap do retão. Do reto? Hum, gostei. Gostei. Lembraçado demais. Passei do pó. Ai, fiz merda. Caí na minha própria trap. Não, não. Agora vai, agora vai. Ah, consegui. Caralho. Aí, vai. Vamos lá. Não, não, não. Vira isso, Carrichu. Isso, Ozzy. Galera, eu recomendo fazer isso aqui no modo padrão, tá? Com os carros não tunados, beleza? Tiros personalizados. Fica mais maneiro. Eu recomendo. Caralho. Acho que tem embrasado em primeiro. Ah, não. Agora não tá mais. Ué, como assim? Não entendi. Sim, eu tô em primeiro sim, cara. Ah, é porque o Yield chegou mais perto do próximo checkpoint. Seria maneiro se alguém entrasse na sua frente pra sempre. Ah, agora eu voltei pra primeira. Tá meio estranho. Sai, 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 sai. Não. Ah, Marugoso. Seria legal se todo mundo errasse pra eu passar. Vai de nato, vai de nato. Tem um cara aqui. Você tá com o amarelinho aqui? Filha da puta, o cara me voou. Não, não. Caralho, é você? Não, não, não. Ah, que bicho, velho. Eu não acredito que o cara fez isso comigo, mano. Opa, peguei de novo. Ai. Oi. É muita maldade nesse mundo. Agora vamos embora de novo pra última volta. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar o link da corrida aqui na descrição, ok? Pra vocês quiserem jogar. Joga ela, deixa o likezinho aí. Eita, perdi o cheque. Não gostei. Eu vou deixar ela aqui na descrição, tá? Pra vocês que quiserem jogar ela. Fechou? Um cara caiu em cima do outro ali. Gostou, Didi? Olha. Não, não. Gostei. Os problemas da puta são muito maldosos aqui. É o jeito que eu digo tudo. Ah, caiu na trepe de novo. Que burrice é essa? Como você é burro, Didi? Não dá pra ir com os caras juntos ali, velho. Eles sempre vão jogar ela em palco. Eu e o coleque. Acho que é uma reunião de nada. Eu não sei. O título da corrida é a última. Vou botar com o amarelo? É, bi. Não, tô roxo. Caralho. Não, 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 não. Eita. Eita, 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 eita. Eita. Ah, não. Sim. Pega. Pega. Peguei. Eita. Eita, não. Fez a primeira volta já, Didi? Pelo menos. Fiz duas já, velho. É sério, velho. Eu peguei agora a segunda volta. Peguei aqui embaixo. A galera lá em cima. Eu vou pra segunda volta. É. Galera, essa aqui é só a primeira, tá? Foi a primeira vez que eu mexi nesse novo modo criador. Então, é só de zoeira. É só de sacanation. Não, ficou boa a corrida, pô. E é. Eu adorei. Não, não. O motivo da coisa. Gostou, Bruno? Adorei. Não, a parada da corrida não é fazer piruleta. Pode ver que não tem Vaurid nem Lupin. É só trapzinha mesmo. Só sacanation. Ah, eu passei reto. Pô, grande e gostoso. É. Eu gostei do trap do retão. É, tem um retão. Todo mundo gostou do retão. Ah, cara. Retão largo e comprido. Calma, T20. Aí você me fode. Yeah. Aê. Aê. Bingo, bingo, bingo. Passei reto, mas peguei o checkpoint. É uma vez só, Tross. Uma vez. Caralho. O que é, Didi? É uma vez aí, só pra tentar buscar. Caralho. Pra ser direto. Eu já errei, cara. Várias vezes. Yeah. Isso aí. Yau. Não, o trap do retão é fantástico. O nego vai embrasadão. Não, só na primeira vez, né? Depois já... É, eu sou o único que quer ir cair duas vezes, eu acho. É de boa. Caralho. É, não. Caiu uma vez, mas a outra eu consegui fazer. E eu gosto. O esquema é restaurar ali, aí fica mais fácil. Ai, ai, ai. Não, não, não. Ih, será que eu não vou pegar dessa vez? Ai, peguei. Susto, cara. Ah. Ah. Tá no retão já? Esse Didi é muito ousado. Ele quer ganhar de mim na minha própria corrida. Pode. Vê se pode uma coisa dessa. Só porque ele tá correndo melhor que o Doctor. Eu acho engraçado, eu tava falando ontem no Twitter, né? Que assim, eu acho engraçadão. Porque essa... Essa parada de ir chegando novos bons jogadores. Porque antes só tinha... Era eu, DJ e Bruno contra o Arma-X, robô. Ai, chegou o Doctor. Ai, fudeu o Arma-X. Ai, quando o Doctor tá tranquilo, chegou o Didi e o Bruno. Como é? O bagulho vai evoluindo, né? O bagulho é foda. Sim. É, uai. O bagulho dá uai. O Igor mais cedo manda bem também, né? O Igor mais cedo é o melhor, eu acho. É outro robô. Ah, então. Oh, yeah. É o dia inteiro, mano. Profissão dos caras aí. Cadê? O Didi, você tem que fazer uma volta aí? Ou essa é a última? Não, eu tô em terceiro, eu tô em terceiro. É a última. Ah. Caralho. Eu quero ver, eu quero ver o geral terminar. Cadê o Bruno? Tô em quinto ou cinco, agora perdi uma posição. Eu tenho sexto. Me zoaram muito aqui. Me zoaram, tive que fazer de ficar bem. Ah lá, vamos ver o Bruno, tô assistindo o Bruno. Ah, qual é o Felipe Gold? Felipe Schmidt. Bruno, uau, os que é azulzinho. Só eu. Ah, não. É, me fudiu aqui. Ih, rapaz, eu tô preso na terra. É, cara, eu fiz isso, velho. Não é possível, mano. Aquela rampinha ali é muito safada. Ah, não, não. Ih, 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 ih. Puta, não, não. Ah, não acredito. Agora me fude. Agora eu consigo. Uau, agora todo mundo me passou, já era. Agora eu consigo. Quer ver? Ei, agora chegou a... Vai, vai, vai. Vai, carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho. Passei. Passou, foi, foi, foi. Você terminou, Croce? Já terminei. Ai, você de nada. Não dá, não. Tô quase. Pera aí, vai. Essa parte aí foi a que eu mais gostei de ir caindo, gado. O carro vai... Foi me trollar. Quase, Bruno, quase aí cozinhou. Quase, é, quase que o cara me fudeu. Obrigado. Oi, é, peguei check point. Agora eu vou pro retal. Eu tô no retal. Agora já era. Pera aí, agora eu tenho medo de cair nessa trap de novo. Ah, agora o carro não foi suficiente pra pegar, né, mole? A parada é chegar aí no final, tem que ter o pé. É, não, tô ligado. É, ir na velocidade, vai, vai. Peguei. Yeah. Yeah. Bom, galera, então é isso daí. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, se gostaram, deixe aquele like maroto. O link da corrida vai estar aí na descrição. Joga ela, dá aquele like. Tamo junto. Gostou de NataPlays? Da trap? Gente boa. Ficou ótimo. Gente boa. Ficou a trap? É. Gostou de. Eu gostei, adorei. Gostou, Bruno? Adorei. Yeah, então adeus. Tchau. Terminar agora. Terminei, tá? É rápido de fazer isso, Cross? Ah, sei lá, foi uns 40 minutinhos. Tinha nada pra fazer. Terminei. Tchau, Maria.